Olá, virnáticos! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha e eu não sei por que eu demorei tanto para fazer resenha dessa prancha. Não sei. Demorei tanto que até a caixa eu já perdi, tá? Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre a minha prancha da MQ, a Nano Titânio, não se esquece de se inscrever neste canal, ativar esta bandita sineta, para que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? E além disso, quero saber o que eu faço no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Segue aqui o meu Insta, que é este aqui, que aparece, lili.buita, para vocês, tá bom? Que lá vocês sabem tudo o que ocorre antes de chegar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a minha prancha MQ da Titanium. A MQ Titanium, eu venho com o Nano Titânio. A Titanium da MQ, que é esta linda aqui, tá? Eu escolhi comprar ela nessa cor, já tem acho que uns 4 meses que eu comprei, tá? E eu escolhi comprar nessa cor, porque azul todo mundo tem, tá? Então eu preferi comprar a vermelha. Não tinha cinza, na verdade, então eu fiquei entre a... Eu queria comprar ou a cinza ou a vermelha. Não tinha cinza, eu trouxe a vermelha, que eu acho linda, maravilhosa. Obrigada, moto. Isso. Bibi, bibi. Não, passou. Vamos lá falar um pouquinho sobre ela. Gente, eu vim fazer a resenha porque eu aproveitei que eu fiz uma reconstrução no cabelo e tinha que pranchar os cabelos, então eu aproveitei e já vim logo fazer a resenha para você. Está bom? Ela desliza facilmente nos fios, dá um brilho excelente. Vocês vão ver aí no passo a passo, tá? Como é que eu prancho o meu cabelo. Ah, eu gosto muito de quando eu uso a prancha, de emborcar as pontas, para quando eu tirar da touca, dar esse efeito que vocês verem, tá bom? Eu não faço cachinhos com ela, porque como ela esquenta muito, e o detalhe, eu só uso esta prancha no meu cabelo quando eu faço uma reconstrução, às vezes, ou quando eu uso qualquer tipo de alisamento, progressiva, selante ou botox, tá? No meu cabelo. Diariamente, se eu usar uma chapinha, eu uso a minha Rose Gold da Mundial, tá? Fique aí para vocês. Tem gente que gosta de usar ela toda semana, já eu não gosto, porque como ela esquenta muito, acaba prejudicando um pouco os fios. E eu só uso prancha agora, raramente. Quando eu faço uma progressiva, um botox, ou quando eu faço uma reconstrução, porque toda mão que eu faço uma reconstrução no meu cabelo, toda mão que eu uso um creme de reconstrução ou uma cauterização, eu gosto de fazer, de escovar e pranchar, para poder ajudar a selar mais as cutículas. Então, eu, de vez em quando, eu uso ela, mas eu uso na temperatura mínima, tá? Em 300. Ou, eu sempre estou usando a da Mundial. Já tem resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, tá? A resenha da minha Mundial, da Rose Gold. Para quem falou do secador, o secador ainda funciona. Só que eu dei ele à minha mãe, porque eu não uso ele aqui no salão, porque ele é um pouco fraco. Mas, para você, dona de casa, ele é ótimo, tá? Vamos lá falar um pouquinho. Vocês vão ver aí agora o passo a passo. Daqui a pouco a gente volta para falar dessa maravilha, que é a MQ Titânio. MQ Titânio. MQ Titânio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu divido eles em partes e venho pranchando e no final eu coloco reparador de pontas só nas pontas do cabelo e o resto que sobra na mão eu venho passando aqui assim. E é claro que não poderia faltar minha tchouca, né? Porque tchouca é vida, tá? Gente, ela dá um brilho no cabelo. Alisa bastante. Eu amo trabalhar com essa prancha. Era já pra eu ter comprado antes, mas a pessoa resolveu ficar dando dinheiro em réplica, que foi o dinheiro jogado fora, certo? Mas aí a gente aprende com o tempo. Bom, eu comprei esta prancha na caia caiada, tá? E eu paguei nela 380 reais, tá bom? É, antes... Deixa eu responder uma pergunta que me fizeram. Por que você não comprou a da Liz? Porque a da Liz, meu amor, estava de 580 e eu não tinha isso tudo no meu cartão de crédito, tá? Eu só tinha 300 e pouco. Então, eu preferi comprar essa aqui da MQ, porque a da Liz não tinha condições nenhuma. E... Como é que eu posso falar? Não quero atender Paraná, não. Obrigada. Voltando. Paraná me ligando. E assim, tem uma colega minha no curso, Ana Paula, que tem ela. Então, eu peguei a prancha, experimentei e vi que ela é boa, é sensacional. Então, eu resolvi comprar essa aqui da MQ. Como eu falei a vocês, ela tem azul, acho que cinza e vermelha. Eu amei essa cor, tá? Gente, essa prancha eu uso exclusivamente para alisamentos, tá? Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando eu vejo que o cabelo é um cabelo descolorido, um cabelo fino, eu nunca uso essa prancha na temperatura de 450 Fahrenheit. Que é o nosso 230. Nunca uso, tá? Eu sempre uso, se for uma progressiva, uma selagem ou um botox, em 200 graus. Se for uma escovação simples, eu uso na temperatura mais baixa que tem, cento e pouca, neste nível, tá? Eu nunca uso essa prancha em 230, em cabelos descoloridos e cabelos finos. Cabelo resistente, sim. Eu elevo a temperatura a 230 graus, tá? Como eu falei a vocês, ela esquenta muito, muito mesmo, tá bom? Eu gosto muito, eu consigo fazer cachos com ela em cabelo de crente, já no meu eu não consigo, tá bom? Além disso, ela dá um brilho maravilhoso nos fios, tá? Esquenta bastante. Ela tem um cabo giratório, o fio dela tem quase 2 metros. Eu prendo a minha prancha assim. Eu agora tô com... Eu resolvi tá prendendo os fios da minha prancha assim. Não tô mais enrolando os fios na prancha. A único ponto negativo dessas pranchas é que ela não tem a trava de segurança, sabe? Não tem. Então, pra gente que trabalha em domicílio, colocar essa prancha aberta na bolsa é um pouquinho trabalhoso. É por isso que a maioria das pessoas sempre enrola o fio aqui assim. O que é que eu faço? Eu tenho uma caixa de tinta aqui que eu peguei lá no curso e eu encaixo a caixa de tinta aqui. Então, eu consigo manter ela fechada, tá? É... A minha fecha super bem, tá bom? Desliza super bem, tá? Com o tripo, realmente, essa parte daqui, por causa das químicas, vai perdendo a cor, vai ficando escura, tá? Isso é normal. É como eu falei a vocês, eu enrolo o meu cabo assim. Eu vou tirar aqui pra vocês, porque eu vou ligar ela pra vocês verem. Gente, e ela esquenta super rápido. Ah, e outra coisa. A minha prancha, com uma hora, ela desliga sozinha. Isso é normal, tá? As pranchas, hoje em dia, estão vindo assim. Com uma hora, ela ligada, ela desliga sozinha. Pra depois vocês pensarem que... Ah, minha prancha tá com defeito, ela desligou sozinha. Não. Com uma hora, ela desliga sozinha. Então, é só você ligar, tá? A minha esquenta toda a placa, toda a placa, e esquenta super rápido. Eu vou ligar aqui pra vocês. Voltei. Bom, ela vem aqui com o botão de ligar e o botão de menos e o de mais. Então, você aqui vai aumentando a temperatura até 450 Fahrenheit, tá bom? E ela já começou a esquentar. Esquenta super rápido. E o resultado que eu... Deixa eu ligar, porque senão eu vou queimar minha mão. E o resultado que eu tenho dela é excelente, tá? Gente, eu não preciso tá pranchando o cabelo da cliente 50 vezes pra obter um alisamento. Isso você acaba danificando o cabelo da cliente, tá? Eu prancho no máximo 20 vezes, tá? No máximo. Pranchadas leves e delicadas, no máximo 20 vezes. Não precisa você exagerar na pranchada. Isso acaba desbotando muito os fios, né? Ah, eu pintei o meu cabelo e a progressiva desbotou. Também. Mas, às vezes, a quantidade da pranchada que você dá nos seus fios acaba desbotando o cabelo, tá? A dica que eu dou a vocês é o seguinte. Você tá lá pranchando o cabelo da cliente ou o seu próprio mesmo. Você tá vendo o seu cabelo voltar pra raiz, parou ali. Ele ali já está lhe dizendo. Já chega. Não aguento mais calor, tá? Acontece muito isso. As progressivas que eu uso aqui, ácidas, ainda bem que não desbotam o cabelo. Eu uso a progressiva da M-Fills, da Rubelita e da E-Like, tá? Tem vídeo delas aqui no canal pra vocês. E eu tenho um resultado excelente dela em cabelo de clientes, inclusive os cabelos louros que não desbotaram. Por quê? Porque eu não fiquei lá 50 vezes passando a prancha no cabelo da cliente. Com 20 vezes no máximo eu já tenho um resultado em um cabelo bem alinhado, tá? A gente percebe que assim, quando o cabelo começa a voltar pra raiz, é sinal que já é hora de parar de você tá pranchando, tá? Gosto muito e indico bastante pra quem tá começando aí comprar essa prancha da MQ Titânio. Ela custa, em média, de 310 a 380, dependendo muito aí da sua região. Lili, tem no Mercado Livre? Tem, amor! Claro que tem no Mercado Livre. O que é que não tem no Mercado Livre? Tem no Mercado Livre. Só que o seguinte, o Mercado Livre é réplica, tá? Coloque isso nas tuas cabeças. Eu já trouxe acho que dois vídeos aqui de prancha que é réplica. No Mercado Livre é réplica, tá? Se vocês querem ter um trabalho de qualidade no seu salão, invista em uma prancha original. A minha custou 380 e eu comprei em loja de cosméticos, tá? Aqui em Salvador, eu moro em Cajazeiras, então eu comprei na Caia Caiada. Eu pesquisei aqui pela região toda e a única loja que tava mais em conta era ela. Que tava de 380, então eu comprei. Então, se você vai trabalhar com salão, não faça a besteira que eu fiz em comprar uma réplica pra depois vir comprar uma prancha de qualidade. Invista! É caro? É caro, mas a gente tem que investir pra ter um bom resultado. Eu amo essa prancha, gosto muito de trabalhar com ela. Ela me dá resultados excelentes. Eu não demoro, assim, duas, três horas pra poder fazer uma progressiva, tá? Ela me dá super resultado, excelente. Gosto muito de trabalhar com ela. O único defeito dessas pranchas, desse modelo, é justamente a trava. Ela não tem trava de segurança. Eu pensei que isso aqui era uma trava, mas não é, tá? E compensação super legal. De vez em quando eu coloco a mão aqui sem querer e acabo desligando a prancha, mas isso aqui é o meu, tá? Ela esquenta, sim, um pouco essa parte daqui. Então, tomem cuidado porque ela esquenta bastante. Inclusive, essa parte daqui fica um pouco quente. Então, tenham cuidado. Eu, geralmente, quando eu uso ela, eu uso com luva. Eu tenho uma luva apropriada pra usar a prancha, então eu uso com luva. Mas fora isso, fora essa questão da trava, essa prancha aqui é uma das minhas queridinhas e eu gosto muito de trabalhar com ela. E eu já tô pensando em comprar outra prancha de outra marca, tá bom? Da mesma marca, agora de outro modelo. Mas é isso aí, meus amores. Mais uma resenha. Quero saber de vocês, se vocês têm essa prancha da MQ, a Titânio. Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vocês acham essa prancha em loja de cosméticos ou pelo próprio site da MQ, tá? Ou um site que seja confiável e você ache essas pranchas facilmente, tá? Tá aqui a diquinha de Lili pra vocês. Mais uma resenha. Prancha Titânio da MQ. Eu encostei no roxo e isso aqui ainda tá quente. Da MQ pra vocês. Espero que tenham gostado de ouvir. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Compartilhar o vídeo, dê like aí e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau! Tchau!